Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês tenham começado mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, o vídeo de hoje tá top, tá muito legal. Mas, antes de tudo, não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificações de quando publicarmos muitos vídeos novos pra vocês. E roda a nossa vinheta! A gente já começa o dia como? Comendo, sim, gente. Tô aqui com a minha torradinha, iogurte. Agora é 8 da manhã e hoje é dia de consulta com a doutorana. Eu amo quando é dia de consulta. E também vamos dar uma olhadinha no carrinho que a gente achou na LX, que ele é lindo demais. Ele é Moisés, vem com bebê conforto. Então, assim, tô cheia de expectativa. Se você der certo, se der bom, eu venho aqui contar pra vocês e mostrar os detalhes aí, gente. Mas eu acho que vai dar, hein? Já deu bom. É isso, gente. Daqui a pouco eu volto aqui pra falar com vocês. Bora! Amiga, tô saindo da consulta agora. É 11 e 20 e eu entrei 10 e 15. Então, foi mais de uma hora de consulta. Ah, maravilhosa! Enfim, explicou tudo pra gente. Tem muitos exames pra fazer também. E depois eu vou contar direitinho pra vocês. Agora vamos ver nosso carrinho que eu tô ansiosa. Amigas, não estou sabendo lidar com o novo automóvel do Sr. Joaquim. Gente, olha que coisa mais linda. Finalmente compramos o nosso carrinho Moisés. Mais o bebê conforto. Vou explicar tudinho melhor aqui pra vocês. A gente comprou ele usado na OLX. Então, ele não é novo. Ele é semi-novo. E não me importa nem um pouquinho de comprar coisa usada. Porque assim, sai muito mais em conta. A gente pagou 700 reais. E um carrinho desse está 1.800. Então, é sobre. Olha só, vou mostrar pra vocês melhorzinho. Ele é da marca Galzerano. Ele é 3 em 1. Vem o carrinho com o Moisés. O bebê conforto. E o suporte pra colocar no carro. Aí, eu vou abrir aqui. Mostrar pra vocês como é que ele é por dentro. Ele tá muito novinho. Vem com o manual. Vem tudo muito bem explicadinho. E esse suporte aqui pra colocar no bebê conforto. No cinto. Que é uma trava de segurança. Então, é muito maravilhoso. Tô apaixonada. Isso daqui ele desencaixa, tá? E aqui, quando aperta aqui, ele muda de posição. Vai pra cima, pra baixo. Enfim. E também, aqui, ele dá pra tirar. Essa parte de cima. Essa proteção. Dá pra deixar sem. E clicando aqui, a gente desmanta ele. Então, é bem fácil o manuseio. Aqui embaixo é pra colocar as bolsas. Ele é na cor cobre. E a cor do tecido dele é na cor caputino. Que eu sou encantada nessa cor. Agora, vou mostrar pra vocês o bebê conforto. Ele também tá... E assim, está de novo, gente. Zero defeito, zero mesmo. Maravilhoso. Aí, vem com suporte pra comprar no carro. E é bem fácil desmontar ele também. E o que eu mais gostei também. É que a gente pode encaixar o bebê conforto no carrinho. A gente tira o Moisés e anda só com o bebê conforto. É maravilhoso. Vou estar deixando aqui uma fotinho pra vocês. E além da gente ter comprado, né, ele. A gente ganhou esse colchãozinho aqui. Maravilhoso. Que vem com esses dois lençóis. Que a moça deu de brinde pra gente, né. Como eu falei, a gente comprou na OLX. E saiu muito em conta. Então, a gente vai usar como mini berço. Vamos deixar o Joca dormindo aqui do lado da cama. Porque a gente mora em apartamento. Enfim, não ia dar certo o mini berço ali. O nosso quarto é muito pequeno. Repitamos pelo carrinho Moisés. Então, a gente vai colocar o colchãozinho aqui. E vai ficar maravilhoso, né, gente. Ai, o que vocês acharam? Tô apaixonada. Tchau. Tchau. Amiga, já quem está motorizada. Não tô nem acreditando. Eu tô mega feliz em poder compartilhar isso com vocês. É um sonho, realmente. Porque eu sempre sonhava entrei um carrinho assim. Mas, enfim, gente. Vou contar como é que foi minha consulta hoje com a doutora Ana. Ela me encaminhou bastante coisas. Temos aqui, ó, muitas coisas. E vou contar pra vocês. A primeira delas foi a fisioterapia pélvica. Ela me indicou 10 sessões para o reforço e o preparo do parto. Então, assim, muito necessário. Eu vim falar muito bem na fisioterapia pélvica. E tô bem ansiosa pra fazer. Amiga, sentei aqui porque eu não aguento, né? E a outra coisa foi... Eu tava comentando com ela que eu tava com muita azia. Então, ela conversou muito comigo sobre a questão da minha alimentação. Evitar tomar leite. Tudo industrializado, assim. Porque faz realmente muito mal pra saúde. Então, quando me desia, ela me indicou tomar bicarbonato. Uma colherzinha de bicarbonato de sódio num copo. Que alivia bastante. E também, iogurte. Que é um iogurte realmente natural, sabe? Não tem conservantes igual esses do mercado. Então, ela me indicou um lugar pra comprar. E é isso. A gente conversou bastante sobre a questão da minha alimentação. Eu bebo bastante água. Enfim, né? A outra coisa é o tão temido exame de glicemia. Ai, gente do céu. Esse exame, eu ouvi dizer, que é tenebroso. E é indicado pra fazer com 24 semanas. Eu tô com 25 mais dois dias. Não consegui fazer antes porque a gente não conseguiu ter uma consulta, né? Então, como eu consultei agora, eu vou fazer. Então, é de glicemia em jejum de 8 horas. De uma hora e de duas horas. Após... Após, né? 75 gramas de glicose, pelo que eu tô lendo aqui. Aí, também vou fazer hemograma, o exame de HIV. Todos esses exames que a gente faz na primeira semestação, vou fazer agora de novo também. E vamos fazer uma ecografia fetal com Doppler. Então, essa ecografia com Doppler é muito importante fazer, tá? E vou fazer a página de semana que vem. Junto com uma ecografia obstétrica. Essa ecografia aqui é pra gente ver como é que tá o coraçãozinho do bebê. Todos os aspectos muito mais aprofundados. Então, assim, é de extrema importância. Não sei se me acompanhar lá no Instagram. Se eu ainda não me acompanhar, vou estar deixando aqui pra vocês. Mostrar no Instagram que eu entrei pra minha consulta era 10h15. E eu saí de lá 11h23, se eu não me engano. Foi mais de uma hora de consulta. A gente conversou muito, muito, muito. E eu tô... Sei lá, nas nuvens. Porque é uma profissional que a gente conversa bastante. Ela tira todas as dúvidas. Minha pressão tava 130 por 70. Então, tá muito boa, graças a Deus. É o que mais que a gente fez. Ah, descobri que engordei 3 quilos. Desde o início da minha gestação até agora foram 3 quilos, né? Como eu falei, tô com 25 semanas mais do que dias. Eu acho que é isso, gente, de novidade que tem pra falar pra vocês. Tô com bastante azia. Tô tendo muito enjoo quando eu vou andar de carro. E eu tenho uma viagem pra fazer agora longa pra outro estado. Então, assim, seja o que Deus quiser. Já vou tomar o meu bonãozinho e vou na fé, né? Segurando o mundo de Deus e vai. Depois que eu encerrei o vídeo, que eu lembrei de contar uma coisa pra vocês. Vocês não vão acreditar. A médica avaliou os meus seios. E eu estou produzindo colostro. Claro, não é aquele colostro que tem quando sai, assim, na maternidade. Mas já tem líquido no meu seio esquerdo. Eu fiquei, tipo assim, meu pai, eu estou produzindo leite. Fiquei muito feliz. Claro, eu não vou ficar incentivando, né? Pra sair agora. Mas já temos sinais. E é maravilhoso isso, gente. Queria aqui contar pra vocês. Mas, gente, eu acho que é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Mostrar como é que foi a consulta. E o nosso carrinho novo. Que eu tô muito feliz. Não me importa que não é novo, zerado. Mas, assim, gente, não tem necessidade de comprar um carrinho novo. Sendo que um semi novo é metade do preço. E a gente vai usar da mesma forma. E eu tô muito, muito feliz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, gente, outra coisa que eu queria contar pra vocês. É que compramos a bolsa maternidade. E a saída maternidade, na verdade, foram um presente, né? Da minha mãezinha. E já tá a caminho a sair da maternidade. Só que a bolsa eles ainda estão preparando. Se der tudo certo, se for bom, vou indicar aqui pra vocês com certeza. E eu tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês também. E, ah... Parece que é um sonho. Às vezes a gente para, dá vontade de chorar, assim. E relembra tudo, sabe? Não consegue acreditar que a gente realmente tá vivendo isso. Porque Deus é muito perfeito, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um mega beijo. Não esquece aqui de like, se inscrever no canal. E comentar aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Tchau!